Confira agora o destaque do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Operadoras apontam burocracia como responsável por problemas. As operadoras de telefonia culpam a burocracia para licenças ambientais como entrave aos investimentos necessários para a melhoria do serviço no Amazonas. A afirmação dos representantes do Sinditela e Sindicato das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal ocorre em meio à investigação da CPI da telefonia criada pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A falta de uma legislação específica que trava os investimentos também é apontada como um empecilho para a melhoria do sinal em todo o Estado. A paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, Centro de Manaus, já definiu a programação da Festa da Padroeira, que iniciou no último dia 30 e vai até o próximo dia 15, sempre com novenário, missa e terço. No dia 8, data da Padroeira, haverá missa e procissão às 6 da tarde. A Igreja dos Remédios também programou o Arraial bastante animado com a participação da comunidade. Os professores da Rede Pública Estadual estão participando de uma capacitação para disseminar a educação fiscal nas escolas públicas do Amazonas. Levar conhecimentos aos cidadãos sobre a administração pública e incentivar o acompanhamento da aplicação dos recursos é um dos objetivos do curso, que visa a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania. Porque quando eu, enquanto cidadão, eu participo de um curso como esse, eu tenho consciência dos meus direitos e dos meus deveres. Eu passo a ter conhecimento que tudo que me cerca na minha cidade é resultado de tributos. Então, é resultado de dinheiro público, é resultado do dinheiro do servidor que paga os seus tributos. Então, eu, enquanto cidadão, eu tenho que cuidar da minha cidade. O orçamento público é um assunto muito importante para o país e para a vida das pessoas. Porém, nem todos conseguem ler e entender a forma técnica que ele costuma ser apresentado. Se você tiver conhecimento sobre essa área, o teu argumento fica qualificado para cobrar melhor das autoridades, tudo que o Estado arrecada e deve devolver à sociedade em bens e serviços. Se você sabe cobrar, se você sabe pedir, a tua solicitação vai ter um eco muito maior. Realizado desde 2005, o curso já formou em média 700 profissionais da educação, entre professores, técnicos administrativos e servidores públicos. Eu acredito que é super importante, nós que trabalhamos diretamente com a formação de outras pessoas, conhecer como é feita a aplicação dos recursos que são destinados à educação, saúde, a forma como ele é arrecadado e a forma como ele é aplicado. E esse conhecimento, ele será repassado aos nossos alunos, às nossas salas de aula, para que a gente tenha um cidadão mais consciente. O AmazonSat adotou um programa de compensação que valoriza os cuidados com o meio ambiente por contribuir com a diminuição de carbono na atmosfera. O canal recebeu o primeiro certificado de empresa neutra de carbono. Foram plantadas 280 árvores, o equivalente a 3.330 metros quadrados da área reflorestada. Tudo para minimizar os impactos causados pela emissão de carbono na atmosfera, causadas pelas nossas equipes durante as nossas ações. O AmazonSat faz o inventário de CO2, diz quanto a gente está emitindo e quanto nós temos que compensar, quanto nós temos que neutralizar. É isso que a gente está fazendo hoje, recebendo o selo de empresa neutra de carbono. Esse trabalho é feito todo mês pelo AmazonSat e parceiros, reconhecido com o certificado concedido pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, Bom, isso demonstra uma responsabilidade socioambiental da AmazonSat muito grande. Primeiro por estar neutralizando as emissões de carbono decorrente das suas atividades institucionais e também com apoio direto às populações que residem na área onde o programa carbono neutro atua. De acordo com o presidente do AmazonSat, o canal se preocupa com a sustentabilidade e um reconhecimento como este fortalece a política adotada na empresa. Você ter um canal neutralizado, em termos da emissão de carbono que nós temos na região, antes de tudo é um exemplo a ser seguido. E mostra exatamente o envolvimento que a gente tem com o tema e com assuntos globais. Os colaboradores também são peças fundamentais que disseminam as informações relacionadas ao cuidado com o meio ambiente. Os exemplos, aprendidos no trabalho, são praticados também na casa dos funcionários. Normalmente eu separo lixo, tudo com três vazinhos, separando lixo para cada lugar, eu ponho um tipo de lixo diferente. E assim, a questão do transporte, eu só uso um carro, então em parceria com o meu noivo, uma maneira de o quê? De contribuir com a preservação do meio ambiente. A população também pode ajudar a preservar o meio ambiente. No site www.idesan.org.br, é possível calcular a quantidade de carbono emitido por cada pessoa. E vamos agora a Tabatinga, interior do Amazonas, onde começa o quarto Fincata, o Festival Interamericano da Cultura e Arte de Tabatinga. A disputa entre as onças preta e pintada. É pra lá que vamos falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Como está esse início de festa aí em Tabatinga? Muito boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos vocês que estão ligados aí na programação do Amazonasat, no Jornal da Amazônia. Levando sempre notícias de primeira. E hoje a gente está aqui em Tabatinga, no quarto Fincata. A festa é essa que reúne cultura, é, na terra da tríplice fronteira, onde aqui vai ter muita coisa boa. E olha, a gente vai conversar agora com o secretário de comunicação de Tabatinga, Francisco Lopes. Francisco, uma festa que reúne muita cultura das três tribos, dos três países. Fala um pouquinho pra gente sobre essa manifestação cultural aqui de Tabatinga. Boa noite. Exatamente, é o resgate da cultura, é o resgate da cultura aqui no Alto Solimões, especialmente em Tabatinga. O prefeito Calango está retomando o Fincata, que foi realizado lá atrás, pelo prefeito anterior, e agora o prefeito Calango está trazendo, está novamente trazendo de volta o Fincata, que é uma atração que reúne os povos da tríplice fronteira, o Peru, a Colômbia e o Brasil, e os povos indígenas dessa fronteira. Portanto, nós estamos praticamente na contagem regressiva para a primeira noitada, para a abertura desse belíssimo espetáculo, que vai começar já já, o som já está rolando no palco. E nós queremos agradecer, em nome da administração, o AmazonSat, que está aqui conosco, através do Bruno, através do João Paulo, cobrindo essa magnitude, esse evento, que é de tamanha grandeza, para a nossa região do Alto Solimões. E convidar o Amazonas inteiro, ainda há tempo, estamos apenas na primeira noite, são cinco noites, de 3 a 7 de setembro, o Fincata, aqui em Tabatinga. Tá certo, muito obrigado pelas informações, olha, são esperadas mais de 20 mil pessoas, para estarem aqui, no Centro Cultural Presidente Lula, para você que mora nessas regiões, vem para cá, para Tabatinga, fazer a festa. E quem vai estar animando a galera, é o nosso comediante, ele mesmo, o Queca de Cáprio, que está aqui. O Queca, vai animar a galera. Pois é, né, meu querido, a gente está aqui, em Tabatinga, aqui, fazendo esse Fincata, o quarto Fincata, que vai ser um espetáculo, e a gente tem um show hoje e amanhã, para alegrar toda essa moçada, que vai vir para cá, para essa arena bonita e maravilhosa. E eu tenho uma oportunidade muito grande, Bruno, de mostrar para ti, esse cara aqui, que ele é um dos humoristas daqui, muito querido, que é o F Cabocante, um dos caras que roda o CD dele, em todas as rádios de Manaus, com uma tradução muito espetacular. F Cabocante, tudo bem, querido? Beleza, legal, eu quero dizer que estou muito contente e feliz, por estar fazendo uma parceria com esse cara aqui, que eu era fã dele, agora ele está na minha cidade, aqui no quarto Fincata. Olha só, eu vou deixar para te entrevistar daqui a pouquinho, ao vivo, porque eu tenho que voltar lá para o jornal, olha, eu convido você, a ficar ligadinho, aqui, no AmazonSat, durante, até o dia 7 de setembro, nós vamos estar levando flashes ao vivo, dessa festa tão bacana que acontece aqui. Lembrando, que a festa também vai reunir aí, a grande apresentação das danças, das tribos, e também das onças, as onças pintadas e a onça preta. Você vai ficar ligadinho aqui no AmazonSat, eu volto com você aí em Manaus, Cristóvão, obrigado. Obrigado Bruno, e bom festival. Profissionais de vários segmentos culturais, participaram nesta terça-feira, de uma oficina, para preparar disputa, por projetos culturais, durante a Copa do Mundo, de futebol em 2014. A oficina, realizada pela Fundação Municipal de Cultura, reuniu artistas de vários segmentos, para apresentar o edital do Concurso Cultura 2014. O edital vai selecionar propostas, para a realização de atividades culturais, durante a Copa do Mundo, entre os dias 10 de junho, e 15 de julho do ano que vem, aqui no Brasil. Hoje nós estamos fazendo uma reunião, com os artistas de Manaus, para divulgar o edital da Copa 2014, em um edital do Ministério da Cultura, então nós estamos fazendo uma capacitação, para informar os artistas sobre esse edital, e como fazer para participar. Ao todo serão contemplados 206 projetos. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br. O Jornal da Amazônia termina aqui, e para rever estas e outras notícias, é só acessar o amazonsat.com.br, ou o youtube.com.br, canal Amazonsat. E outras notícias, você confere amanhã às 8, no Amazônia News. Uma boa noite, e até lá. E até lá.